Fala galera, tranquilidade total, nada bem, eu vou... Oh my gosh, oh my gosh, Cricket's Head, cabecinha da irmã... não, cabecinha do gato da irmã do Edmundo, é disso aqui que eu tô falando, rapaziada, esse é o tipo de item que a gente gosta de iniciar, puta que paraobas, irmão, que delícia, que que eu vou precisar, tá? Eu vou precisar de uma maravilhosa, de uma digníssima, de uma incrível chave, só, não precisa de mais nada, velho, só de uma chave para a gente poder iniciar bem. Nessa run, duas coisas, tá? Não sei se a gente vai fazer... Calma lá, beleza? Não sei se nós vamos fazer... Ai cara, por que você fez isso comigo? Beleza, não sei se nós vamos matar... Meu, caralho, não sei se nós vamos matar a mamãezinha ou alguma outra coisa do gênero, sinceramente eu não sei, tá? É... Sei, talvez os cavaleiros, quem sabe? Talvez a mamãezinha? Quem sabe? Sinceramente eu não tenho ideia. Vamos lá, jogo, ainda há tempo de você... Hum... E aí? O que que você faria? Explodiria aqui, não explodiria? Sinceramente eu não sei, hein? Jogo, dropa uma bomba aí, cara, na humilda, uma chave. Jogo ruim da porra. Nem pro cara simplesmente cuspir pro lado certo, velho. Maldita a bomba que foi pro lado errado, rapaziada. Grana pra caramba, a loja se torna atrativa. Vamos lá. Ou chave ou bomba, não tô pedindo muito da loja, velho. Tô pedindo nada dela. Nada daquilo que ela não pode me entregar. É simples. De dois itens, um. De dois pick-ups, um simples. Bora. Bora. Rapaziada, não se esquece de deixar aquele likezinho maroto pra poder ajudar... Opa, tá lá. Pra poder ajudar na divulgação do vídeo do canal, tá? Agradeço profundamente se você o fizer. Agradeço mesmo. Se você for novo aí, já se inscreve, que isso também ajuda pra caramba o titio aqui. E let's freaking go, galera. Vamos lá. Agora eu tô de boa. Posso fazer isso? Ahn... É, vou ter que fazer assim, tá? Por mais estranho que pareça. Cara... Tá bom. Speed up, que vai valer pros dois bonecos, então bem whatever daqui pra ser sincero. Ali eu já não consigo pegar. Tá tranquilo e tá sereno. Com esse boneco aqui eu consigo já fazer os pactos com o Demon, né? O que é muito legal mesmo. Então vamos ver qual é que é. Interessante, né? Porque olhando aí pela ótica de fazer pacto com o Demon, me parece fazer muito mais sentido pegar os pactos com o cara branquinho. ele tem mais HPs e tal, ele já começa bem na frente com relação a pacto. Curse of Blind, meu Deus do céu. Que coisa horrorosa, cara. Que pena, velho. Tem que sair no Curse of Blind. Meu Deus. Isso é muito zoado, cara. Curse of Blind, nessa altura do campeonato, é de caiu com o da bunda, mano. Meu pequeno Unicorn. Hahaha! Bora! Hahaha! Sentiram a dor aqui no meu riso? Espero que tenha um sentido, tá? Porque ele foi verdadeiro. Beleza. Vamos lá. Ok. Por enquanto a gente tá indo bem. Teve um pequeno... Opa, opa, opa. Pequeno deslize ali no primeiro andar, mas por enquanto a gente tá bem. Rapaziada, vambora. Ok. Ou bomba ou chave. Chave. Vou entrar. 7 centavos? Porf. Claro que se por acaso me saísse ali um... Né? Um dinheirinho pra eu poder pegar um... Alguma paradinha também seria... O Rodrigo, desculpa. Seria muito bom. Double Bomb. Que zoado. Só um fica forte. Squeezie. Motherfucker, squeezie. Foda-se. Fuck my life, boys. Fuck my life. Vivendo perigosamente? Sim ou claro? Sim, né, mano? Vambora. Tô sem chave? Picante, hein? Então, como eu tô sem chave... Eu vou tentar ir naquilo que eu entendo que seja... Diretamente o boss, tá? Naquilo onde eu entendo... Ai, ai, tô preso. Naquilo onde eu entendo que o boss pode verdadeiramente estar. Esse é o ponto. Ei. Hum. Tem algum coração fantasma ali. Ah! GG? Well played. Cara, acabou. Não tem mais jogo, tá? Com esse item milenar aqui lendário, não há possibilidade de eu não conseguir vencer. Ace of Clubs, Ace of Clubs. Ace of Clubs. Interessante. Gente, não me ataca. Porque se libertar o passaralho aqui, o negócio vai ficar pequeno demais pra vocês, viu? Tô avisando. Tô avisando. Não me acerta. Cara, por que que esse item existe? De verdade. Que coisa ridícula. Meu caralho. Que item patético. Meu Deus do céu, velho. Nossa, mas me dá urticária esse item. Me dá vontade de cometer uma atrocidade com a minha própria vida. É muito zoado. O Meryl. Cara, eu reclamo dele todas as vezes que eu tenho oportunidade. Ele é muito ruim. É muito ruim. É um item que te dá um... Um único coraçãozinho de pau. Esqueleto. É muito ruim. Nossa senhora. Ai, Deus do céu. Que coisa deplorável. Poderia ter usado a Ace of Clubs aqui, né? Seria uma boa. Pô, aqui não, né? Aqui não. Ah, cara. Olha esse jogo, irmão. Olha esse jogo, irmão. Beleza. Isso? Ó, louco. Algum dinheirinho ao menos veio. Nossa. Que tensada, velho. E eu ainda... Tô precisando disso aqui. Se eu for fazer... Dogma. Eu preciso dessa parada. Então vamos lá. Já vamos dropar aqui. Eu não sei se vai ser o Dogma necessariamente, tá? Mas se por acaso for, a gente faz... A gente faz a partida Stringet aqui. Combinado? Combinado então, Jão. Bora. Que sustenhozinho mais vagabundo, né velho? É isso. É isso. É isso. É isso. É isso. Que eu sei qual é o item e sei que ele é péssimo. Bora. Lojinha não me apetece. Tem um pouca grana e tem um pouca chave. Ok, ok, ok. Oh my gosh. Beleza. O Branquinho, eu acho que ele deve ser sempre a prioridade no que tange a vida, tá? Ele é um cara muito mais frágil, então... Sem falar que ele tá na posição de muito risco ali. Ele sempre sai na frente, sei lá. Acho que vale muito a pena simplesmente pensar em dar mais vida pra esse cara. Nossa, tá enganado? Completamente enganado, tá? É uma questão de percepção mesmo. Por que que eu tô lutando nessa sala, né? Tô muita chance de ter que voltar. Ó. Não rolou. Ainda bem. Nossa, o Contract from Bellow tá fazendo a diferença, hein? Meu Deus. Nossa, o两º do King. Não respondi mais pra cima. Meu Deus. Uma lógica eUa? Hum. Est comprehendio? nowLar black. Foi! Alright Mais ou menos meia vida Beleza Quanto mais inimigos na tela morrer, melhor pra mim, tá? Vivaão! Bora Cadê o pacto? Oh my God Caracas, irmão Quando julga, ele pega pra judiar Ele pega pra judiar, sacou? Cara, ele é simplesmente implacável Tô muito rápido aqui em Dunks, Dips Cara, eu acho que o boss, ele tá pra cá Vamos ver Ok Cheguei muito rápido aqui Oh my gosh Valeu, falou Como não tem nada ali que me apetece Simplesmente vou dar o pinote Merda Chit Não Que bagulho, velho Usei o bagulho na hora errada Porque eu tava com duas cartas Ai, fodeu a barca, viu galera Ai, fodeu muito a barca Tá E boneca, ouviu Puta que pariu Magician Caraca Magician Não é ruim Pra ser sincero Assim, longe de ser o que eu precisava Não é ruim Judge Manter a magician, bora Caramba Ah, cara Faz isso comigo, jogo Gente do céu Surra Caralho Mano Sai fora, parça Eu poderia simplesmente ter dado o pinote aqui, né Resolvi ficar pra lutar E me dei mauzão Knockout drops Tô sem luck Então Meio que Não vai funcionar bem Mas é isso Esse itemzão com muito luck Ele é simplesmente implacável, tá Funciona super bem Meu Deus Caracas Juntinhos Beleza Mais fácil agora Mais fácil de levar dano, né Beleza Uh Meu caramba Que sova Ah, vê o Devil Deal Calma lá Foi o mais duro É que me veio um item foda aqui Que pra mim serviria 100%, né Mas não vai dar pra eu pegar Olha a minha vida Que tristeza Aqui Assim Dar um bizu aqui Interessante Lixo Super lixo Ultra lixo Ai, caralho Que porra é essa o jogo Pelo amor de Deus Irmão Sai de demôn É um Jedi, né Eu tenho um Dilma Dissian Caracas Tô preocupado Tô bem preocupado Tô achando muito Puta, sai em Gemina 2 Tô achando bem complicado Aqui a nossa run Faz sentido lutar aqui, né Caras Que nem aqui Cara, dinheiro Não tá sendo problema, né O que é bom What? Belíssimo ataque, querido Tô achando bem Tô achando bem Tô achando bem Tô achando bem Let's go Let's go Ah, é Ela me pegou na espreita Socorro Ai Belezinha Ai Meu Deus do céu Gente Que que é isso, cara Que porra é essa? Judge Judge Vamos lá, Judge Me orgulha, cara Não me orgulhou muito, não O que é isso, irmão, viu Para ser sincero Não me orgulhou muito, irmão O que? É chato, hein Nem sei o que é o tipo de sala que eu torço para estar aberto e simplesmente foi embora Tá, louco Tá, louco Tá, linha difícil, hein Ok 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 Whatever Um grana a mais Um vehicle cord Bem ruim Galera Não sei se meu boneco tá lento Não sei bem o que que tá pegando Só sei que tá zoado aqui, viu Ah, ok Mais uma sala aqui só faz sentido Se eu tiver a oportunidade de De voar Sem voar ela fica bem complicadinha Bora, rapaziada Vambora Ai jogo, ai jogo Lembrando ai sempre de Pegar o meu O trinket, né A chavinha Caraca, velho Tem príncipe Tive as piadas, né Ah, deve pareceru piada Bora Coraçãozinho de osso Destructiva E distúrbida Justo como o seu pai Olha quem temos que olhar Para Você é louco Você não pode... Calma, velho Calma Calma Você só continua me empurrando Como assim Eu vou Vá 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 E o que vamos encontrar Sem você Abandonar Nós Não abandone Você Seja Você Seja 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 Bora Não vou me alongar aqui, não faz sentido Ah, jogo, jogo, jogo Meu parcinho Ai, ai Meu Deus Cara, o foda é que eles libertam o passaralho, né? Que medicina E eu particularmente acho que libertar o passaralho é um erro grotesco Você precisa confessar seus pecados e se tornar salvado Deixe sua luz dentro de você, limpar sua sangue Você é a justiça Se salvou, você está nos levando muito longe Você está ouvindo como você soa? Cara, esse lance de carrega duas chaves está me quebrando, viu? Vamos lá, The Fool Carrega duas chaves não, carrega duas cartas Bora, rapaziada Chit, boys Vamos lá, vamos lá Tô duro Merda, perdi o coraçãozinho Vambora Como eu não sei necessariamente aonde que tá a saída Não adianta eu ficar simplesmente correndo, sacou? Não sei se é ali embaixo, por exemplo Ah, não era, vambora Como eu não sei, beleza, né? A gente simplesmente dá meia volta e sai Mas se não for, a gente fica muito rodado Botou só 9 volts aqui, hein? Hum, como ia fazer a diferença? Ó, isso aqui Isso aqui Por que, jogo? Por que você tá fazendo isso comigo? Aí, já melhorou Legal Interessante Interessante Bora Adorar King of Hearts Mas foi ruim, hein? Meu Deus É... Você Ah, o que a gente tem aqui, então? Quarket Key That's it Quarket Key Of Azazel That's it Where are you going? Wait We need you Your son needs you Just can't do this Please, please, don't leave us Tempo que eu ficar ali, vai Vai embora Emperor O que não vai me ajudar? Ai, meu caralho Bora Descer Cara Que runzinha, boys Que runzinha hard Quarket Key Tá comigo Beleza, então Pelo menos metade do caminho ali A gente já tá meio que no esquema A vizinha marota O que a gente vai ter de item ali agora, né? Mons life Salvar jogo O que você acha? Olha lá, ó Bocó Opa Até o challenge 4 Ah Ah Magician Demon Caraca Passaralho do céu Me salva Considero que Ah Eu operei um milagre nessa run, viu? Pra chegar até aqui Jesus amado Nossa Não fez nem cócegas no cara Bora pra saralho O que? Well Vou falar pra vocês que aconteceu algo que não me deixou surpreso, tá? Runzinha fez a gente chegar até bem longe assim Mas eu acho que foi aquilo que era pra acontecer, pra ser sincero Apaziada Então beleza, era isso que eu queria mostrar pra vocês Espero que vocês tenham curtido, tá? Não se esquece de deixar aquele like Grandíssimo abraço pra geral, valeu, falou, fui Tchau